Fala galera, estou falando de Tia, estou aqui com o Ezra para me ajudar. Fala ai Ezra. Fala ai. Hoje eu vou aqui para a gente... A gente... A gente... Esse jogo aqui que é igual a Fortnite. Então a gente vai fazer um vídeo dele. Ele está sozinho em casa, tá? Eu o deixei aqui na minha casa. A mãe dele deixou. Minha mãe me deu uma chave de casa. Usou um portão que estava aberto. Então está sozinho em casa. Vou colocar um desenho aqui para ele ver. O Ezra que leia. Ele tem 4 anos. Para fazer 5 anos. Ele deu uma foto aqui. Mas ele é maior para você. Mas ele é maior um pouco. Fechou. Isso aqui é como... O Ezra. O Ezra. O Ezra. A gente voltou para o Ezra. O Ezra. O Ezra. Só dois minutos e meio. É quase que dois minutos e meio. Minutos e meio. Como é o Ezra. O Ezra. Eu venho com a Ilha. O Ezra. e aí oi se travar oi 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Nuno tem que ver o que é o que é que é? Eu não vou parar pra ver o que é. Hoje não é pior, mas eu sempre te perdi. E aí você ainda não queira. Esse cara é o meu outro peixe. Não sei se eu também não vou ver a minha esposa. Nossa! Não, eu tenho um headshot. Oi, eu espero que eu venha. Se vocês tenham gostado, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal.